This is the surprise Esta es la regra 4040 Estamos de vuelta Pero hay que escuche a mi palabra Antes de começar na pide just Ahora es un cota barra de tapas a mi nino Cums a más, cums a más, cums a más Iramaco cums a más Ali no ni 4040 regra underground No ano que du, suma no du, carapé na town No rap crónicado, obi, sono underground Obini, nigga, willi, jingui, rei, capa, navarajo Hip-hop no trabalho, no capujil a ratajo Fusascapa e panjujá, panjujá Outro misti fi a boca gossi na gujá Tumeles que aski rei, kikonde Misitende população, tipo jilangonde Obedi informação de milícia Pidi, gina jabutuga, teka osi tem pidi Jugu di futis pa futseru Tungu kapaga no balaga, guinepi somba wong Tudo cruza só Tumisu oga misti inaceru só Falcão pulume de as ministerio Vingi kuku dem pis, tu de pis Seja kurbino bensana, tu de pis Alinda costa jujim manye monga E a casa costa, a cajeran com miséria Né guinequi com que porta Cedo sin a boca, cê fala papada puto Parlamento, cem porcento, sen apaga um puto Cabo de gasista, o sudare co barrare Na terra co casa, erriba E carangu, vi viola, onco, etra, song, y perci Eu lembro aqui Gui, puro o som que ama Atrasa, Guiné atrasa, bar da merda nega mata e entra praça Dinheiro de povo que essa toma gosta e gasta Violência com fadiga, povo cansa Aí eu atrasa, Guiné atrasa, bar da merda nega mata e entra praça Dinheiro de povo gosta e quer essa toma e gasta Violência com fadiga, povo cansa Desta vez que minha vez, eu vim e répo na criólica na inglês No governante estudo mal, que vale nenhum peste Nada fez, tudo e fez, é comer dinheiro de povo tudo acaba Fep, fep, barriga, pim, pinha e grossa e índio, tep, tep Mas se engana, pata, muro, entrado em outro, fep, fep, fep Ah, tá se vire, mas tem que dê Mantenha de dedo na bunda, não vai pra tudo, tem que dê Bo sinto, não dá sentido, paga, vou pina, canha, né? A boca, se cava, ia, goto, eu sinto, cera, capris Pairi de cibó, cabeça com boca, pé, com boa família Bota uma mandeoca, boquema, manda desviar, não dá de uma maneira E capuz, se esmungue, homem, não se fico, comer por meio Bota uma mandeoca, tomando cá sim Mãe outra forma, sabe, boca, suma bunda de basora Muito bem, mas tem que cuidar de que morrige Simón, na boquete, superto me pisa e truco Deco basta pra via, ele lhe chama a guine Figuine de sauno, Yumi, ura e não sate, e mai de não batte Doire a la nieba, de eba e não sate Tôni farinha e nhute, gamba e yeye Marenture e dianto bani, quando bate, vende na tape de Rhega o banto, sola, insonrede Dede dumho, tiqui tiqui ho, ajera que yo mi Chumarengo piu no daldi Aguavaduma ou bepulbebio Alla tendo enco no seu juri Derrem toque Quagilio no gilude, corro quagilio no gilude Atrasa, guinei atrasa Barra da merda nega mata e entra praça Dinheiro de povo que ta toma gosta e gasta Violenta com fadiga, povo cansa Ai eu atrasa, guinei atrasa Barra da merda nega mata e entra praça Dinheiro de povo gosta e que ta toma e gasta Violenta com fadiga, povo cansa Às vezes vou segurar torcedo, nunca sabe Que só cusa comela na verdade e que ta sabe Sabe o mundo e bunda a voz, se mostra puxar Será que boca se fuma, boca que esta falla Passou a puta que amando, terreno e puta serená Cada fruta tem esse plano, já se revixe Guinei pisou, tem de floresta, marco o sis Pobo guinei se cantei, indissero e infeliz Violação humana, gabude, o sexual Com pastores, doutores Num país que se fuma e democrata Reforma falada, reforma cantada E cabalina errada, um sulega cruziz Dei vantagem, toa em população Que o tempo pide per play Democracia em si, democracia Camão de timba, camão de timba Democracia e um direito de cada cidadão E um direito pra cada quem manifesta Se programa, junto com os militantes E que ele aqui democracia Democracia é isso que passou Um governo ou partido na poder Democracia é precisar de desafio De consciência, inteligência Pouco tá começando a conhecer confiança Confiança de povo, puta manda na país Democrata, aí Guiné Guiné é uma democracia Sim, dupla acompanhar Boussumear, sim, sacrifício pra povo Boussumear, que trava golpe com injustiça Boussumear, sim, ódio Má filho, como na mamãe tá Má o filho, cuca, cuci, baco É por falar de ódio Toma de um outro, puta de um outro Maguinho, discurando a outro Que mostra o elzimeiro, sim, duro Atrasa, e nem atrasa Bar da merda nega, mata Entra praça Dinheiro de povo Queda, toma, gosta e gasta Violenta, com fadiga Povo cansa Aí é o atrasa E nem atrasa Bar da merda Nega, mata Entra praça Dinheiro de povo Queda, toma e gasta Violenta, com fadiga Povo cansa Atrasa E nem atrasa Bar da merda Nega, mata Entra praça Dinheiro de povo Queda, toma, gosta e gasta Violenta, com fadiga Povo cansa Aí é o atrasa E nem atrasa Bar da merda Nega, mata Entra praça Dinheiro de povo Queda, toma e gasta Violenta, com fadiga Povo cansa Féu God Féu Giateu Foi Golenta, com fadiga A Bá Féu Féu I Féu Féu El Mar